O Nascimento de Jesus Cristo O Nascimento de Jesus Cristo Gostaria de vos pedir outra coisa ainda mais importante Todos os anos há uma frase do Evangelho do dia de Natal Que me deixa sempre um pouco inquieto Que é Ele veio ao que era seu E os seus não receberam Ano após ano nós temos celebrado o Natal E o que se nota é que Depois destes tempos de festa de Natal E depois destas festividades todas Digamos que este folclore também ligado um pouco ao Natal O mundo depois se esquece de Jesus Cristo E se esquece do Evangelho Por isso Celebrar o Natal É celebrar o grande mistério de Deus E abrir-nos ao grande mistério de Deus É importante que depois Possamos aderir A sua mensagem Possamos aderir ao seu Evangelho E há que conduzir a vida e deixar-se conduzir Por esta vida que Cristo nos trouxe Que é a vida de Deus Portanto celebrar o Natal É fazer um compromisso com Deus De acolher o menino Mas sobretudo também de acolher a sua mensagem Acolher os seus valores De modo que possamos estar sempre em sintonia com Deus E possamos sentir sempre muito de perto Este Deus que caminha connosco E que quer que também nós caminhemos com Ele Ao longo de toda a história É o que os peço De modo especial Neste tempo do Natal Desejo a todos Boas festas E um bom Natal E que sobretudo Que este espírito do Natal Vos ajuda a todos A levantar um pouco a cabeça Neste tempo de crise Ou tempos menos fartos Que estamos a viver Nasceu para nós O Deus menino Que é o Deus connosco Que é o Emmanuel Por isso não deixemos de sentir Esta presença amorosa de Deus Que caminha connosco E nos ajudará Sem dúvida A ultrapassar momentos difíceis Para vivermos momentos De maior alegria E de maior salvação em Deus Se assim pudermos dizer também E desde já também Um bom ano para todos Rico em muita saúde Em muita paz E muito amor E sobretudo também Em muita graça E em muita fé Um bom ano para todos E um bom Natal O posto do Tratural Da Guarda Nacional Republicana Deseja a todos Especialmente aos habitantes Do Conselho de Montalegre Um santo e feliz Natal Na companhia das respectivas famílias E um bom ano E um bom ano Em 2011 Em segurança Desejo a todo o corpo ativo Seus familiares Sócios e simpatizantes Um santo Natal E um ano de 2011 Cheio de coisas boas Um ano de prosperidade Todas aquelas pessoas Que nós servimos E que também Colaboram Connosco Faço votos Que Concretizem Que realizem Todos os seus desejos No próximo ano Muito obrigado Boa tarde Boa tarde a todos Quero agradecer Antes de mais A TV Barroso Por mais esta oportunidade Um agradecimento Muito especial A toda a gente Que colaborou connosco À Câmara Ao Sr. José Maria Gomes Às empresas Às supermercados Às particulares Aos voluntários Que colaboraram Com a Curso de Melha Que dedicam o seu tempo De alma e coração Ao serviço dos outros Ajudar os outros Faz bem a nossa alma Ocupa o nosso tempo Dá-nos saúde Boa disposição E um agradecimento Especialíssimo Para todos aqueles Que sofrem Espero que este Natal Seja um Natal Diferente Para alguns Vai ser triste Mas A esperança É a última coisa A morrer Vamos ter esperança Vamos ter força Contem sempre Com a Curso de Melha A Curso de Melha Tudo o que puder fazer Para o serviço das pessoas Estamos disponíveis Para ajudar Todos aqueles que precisam Em meu nome pessoal E em nome da Delegação Da Curso de Melha De Montalegre Desejo a todos A todos Um feliz Natal E um próspero ano novo Em nome da Santa Casa Estamos num período De comemoração Do nascimento De Jesus E o meu desejo É que Neste Neste Enfeméride De nascimento Haja um renascimento No sentido De que surjam Melhores condições Para apoiar Aqueles que mais Necessitam Nomeadamente O que aconteceu A Junta de Freguesia Como é de costume Em Portugal O Natal Um aconchego De um ar vago Viver Por ser de alegria E por ser de alegria Não nos podemos esquecer Dos problemas Que afligem a humanidade E esses problemas Têm que ser resolvidos Por todos nós São homens Como nós Uns com mais responsabilidades Outros com menos responsabilidades Mas somos todos nós Quem tem a obrigação De fazer com que o Natal Seja efetivamente Para todos E se possível Todos os dias